Olá, seja muito bem-vinda a este belíssimo canal no YouTube. Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esfoliação corporal. Vem comigo! Pois bem, minha amiga, se você não está muito acostumada a fazer uma esfoliação na tua pele do corpo, vou te dar aqui a primeira razão pra isso. Em geral, quando a gente remove as nossas células mortas, a gente deixa a pele com uma aparência mais bonita, com mais viço, com uma carinha realmente mais rejuvenescida. E a pele do corpo costuma ser mais seca do que a pele do rosto. Então é interessante que você faça esse processo pra preparar a pele pra receber um bom hidratante ou até mesmo outros ativos corporais que você vai utilizar. Dessa forma, a renovação celular acontece e você ajuda mesmo a pele a ter uma aparência macia, bonita, uma carinha assim cheia de viço e cheia de vida. E qual é a frequência ideal pra esfoliação corporal? Vai depender muito do seu caso, mas em geral, né, os especialistas falam ali entre uma, duas vezes por semana. Então você precisa também observar qual é o grau de abrasão do seu esfoliante físico, né? Aquele que contém partículas que vão ajudando a remover as células mortas. Portanto, vá com calma, faça com paciência e dessa forma você também vai entendendo quando encaixar na sua rotina a esfoliação. Uma coisa muito bacana também sobre a esfoliação é que com ela você consegue prevenir o aparecimento de foliculite e também os temidos pelos encravados. Mas é importante frisar pra você nunca fazer a esfoliação depois da depilação, porque a pele já vai estar mais sensível, realmente já passou ali por um processo. Então, se você quiser prevenir os pelos encravados, você pode fazer aí um ciclo de esfoliação, pensando mais ou menos uns 10 dias antes de depilar. E aí você vai a cada 48 horas, né, a cada 2 dias, fazendo aí a esfoliação corporal e para alguns diazinhos antes, justamente pra manter também essa pele bem íntegra e preparada pra depilação que vai vir a seguir. E uma coisa importantíssima é que sempre que você esfoliar a tua pele, você precisa hidratá-la depois. É mandatório fazer isso, porque quando você faz a esfoliação, você acaba também alterando ali um pouco a sua barreira natural de proteção. Então, com o hidratante você devolve, você reintegra, né, essa barreira, pra que a tua pele volte ao seu estado natural, com bastante saúde e também uma aparência mais bonita. Lembrando que uma esfoliação muito abrasiva, ou seja, com os grânulos muito grandes, que acabe arranhando, pode sensibilizar, pode machucar. Então, seja gentil, escolha um bom esfoliante, né, e justamente tenha esse hábito de uma maneira bem saudável, assim, sem fazer nada muito agressivo, muito exagerado, justamente porque quando você acaba agredindo demais a pele, ela pode sensibilizar, pode ficar vermelha, e isso é sinal de que a sua barreira de proteção foi realmente danificada e não é o ideal pra acontecer. Pra esfoliar, o ideal é você fazer movimentos circulares e ir controlando a pressão também. Não adianta apertar muito, fazer uma pressão muito grande. Dá pra ir com calma, com jeito. Algumas marcas dizem que o esfoliante é pra ser utilizado na pele úmida, então você faz isso no banho, e aí você vai também adequando essa utilização de acordo com aquilo que vai funcionando. Tô repetindo isso bastante porque eu acho que tem muito de se perceber, de ir entendendo como é que a pele vai respondendo, né. Eu, por exemplo, tenho aqui algumas opções de esfoliantes, e um deles, por exemplo, eu gosto de usar com a pele um pouco mais seca, porque eu acho que funciona melhor, mas a gente já vai chegar lá. E se você puder, escolha sempre esfoliantes corporais que não contenham partículas plásticas. Infelizmente, ainda no mercado, a gente encontra alguns produtos que têm esse tipo de componente, e conforme eu falei nesse vídeo aqui, ele tem uma série de impactos ambientais que não são tão bacanas. Então, se você puder escolher, vá pra um esfoliante que tenha partículas naturais biodegradáveis na fórmula. Os dois que eu vou te apresentar a seguir seguem essa característica, e eu gosto bastante deles. A Sanives é uma marca de esfoliantes muito famosa, e acho que foi no ano passado, eu acabei tendo contato de novo com ela, e comprei um esfoliante, gostei tanto, que até repeti a dose. Ele se chama Soft Skin, é feito de avocado, ou seja, abacate e mel, e contém os grânulos naturais, biodegradáveis. Nesse caso específico, tem pó de casca de noz, e também farinha de milho, pra fazer abrasão, que eu diria que é uma abrasão moderada, nem muito forte, nem muito agressiva, nem muito branda. E é legal porque é um produto sem parabenos, não tem testes em animais, e também ele é livre de óleo. Geralmente, a marca pede pra você usar com a pele molhada, mas eu criei uma técnica pessoal, que pra mim funciona, que é com a pele assim, úmida, quase seca, assim, realmente muito pouco, e aí eu entro com ele, esfrego em movimentos circulares, forma tipo uma pasta branca na pele, e depois, com a ajuda da água, do chuveiro, eu enxago, e sinto a pele bem lisinha, bem macia. O legal é que esfolia, mas dá sim uma hidratada, porém não dispensa o uso de hidratante na sequência. A minha segunda indicação vem de uma marca de autobronzeadores, porque afinal de contas, né, se você vai fazer um bronzeamento em casa, é legal estar com a pele bem íntegra, sem células mortas, pra o tom ficar perfeitinho, mais uniforme. Então eu quero te indicar aqui o Coffee Scrub da Skelty, que é justamente um esfoliante corporal, que contém óleo de café. Mas assim, a marca fala que ele esfolia, tonifica, hidrata e também limpa a pele, né? Claro que pra mim é mais a questão da esfoliação mesmo. Ele também é livre de parabéns, tem uma fórmula vegana e sem testes em animais. E claro, além desse óleo de café, ele tem também o pó da semente do café e o pó da casca do coco. Na minha opinião, ele faz uma abrasão um pouco mais intensa, então é preciso sim tomar cuidado na hora de usar. E esse aqui eu gosto de usar com a pele úmida mesmo. Eu acho que ele desliza melhor, tem mais facilidade. Então eu preciso ir controlando a pressão pra conseguir usar o produto de uma forma que realmente fique tudo certo na pele. E como tem tudo de café, ele tem um cheiro de café também, que não é a minha parte preferida. Na minha opinião, tem um pouco de cheiro de café parado, quando você toma e esfria. Mas tudo bem. Interessante também que as partículas mais escuras dá pra enxergar bem no banho e na hora de lavar tudo, né? Pra poder sair, você consegue enxergar exatamente onde é que tá o esfoliante ali. Coisa de dona de casa. Eu espero ter animado você a investir na esfoliação corporal. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like. E não se esquece também de se inscrever no canal e ativar notificações pra saber quando tem vídeo novo por aqui. Um super beijo e nos vemos na semana que vem.